Então, galera, faltam 14 dias para acabar o tempo de pré-venda do projeto e para a gente conseguir lançar esse livro. Eu sei que, assim, falta muito, eu sei que às vezes assusta porque parece que não vai dar tempo, parece que não vai ter nada. Mas o que eu quero falar é o seguinte, quem contribuir, independente do que aconteça no final, vai ter o seu livro, tá? A gente conseguiu um contato com uma gráfica nova e eles conseguiram fazer um preço super especial para a gente. Então, quem contribuir com o valor referente ao livro, os 30 ou 45, vai ganhar o seu exemplar, tá, galera? A gente vai conseguir lançar esse livro e aí o que acontecer depois eu vou contar depois. Um beijo e muito, muito, muito obrigada para quem já está ajudando.